Fala galera do canal, aqui quem fala não estão todos, hoje eu tenho um novo vídeo para vocês, continuando a nossa série de Mixer Master aqui no canal, acho que esse já vai chegar para ser o nono ou décimo vídeo da série, não sei exatamente, mas estamos indo, estamos indo. E hoje eu vim falar de uma coisa muito interessante, eu falei no meu último vídeo, último não, mas um dos meus últimos vídeos, eu falei sobre Stereo Image, que é basicamente você jogar da esquerda para a direita e eu expliquei o conceito da estrada, que é o melhor conceito que eu posso criar para vocês. E hoje eu vou estar falando de profundidade, é, eu sei, e profundidade na real é uma coisa bem interessante, porque imagina assim, eu já, a track está aqui reta, está indo reto, o que eu fiz já? Eu já aumentei o Stereo Image dela, jogando umas coisas para a esquerda e para a direita para aumentar o tamanho dela, tipo o Stereo Image, e agora eu vou dar um pouco de profundidade, basicamente ninguém percebeu, eu estou fazendo meu som ficar tridimensional, e tipo, eu sei, um clube, um festival é tudo móvel, eu sei, mas tipo, para quem que escuta no headphone, é sempre bonito ter um pouco de profundidade nessa música, e aí eu recebo umas perguntas assim, Anton, o que é profundidade? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E antes de eu responder isso, eu só vou pedir uma coisa, gente, deixa um like aí, se inscreve, fala o que vocês estão achando da série, eu estou botando muito esforço nisso aqui, e está saindo legal até por onde eu sei, então gente, vamos continuar então, o que que é, o que que é profundidade? Rapidinho, tem uma coisa aqui, tá, até não tinha nada, uma coisa no teclado, o que que é profundidade? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Não tem o que explicar, é só olhar, olha para o meu mixer, isso aqui é a minha track UNI, eu não posso tocar ela aqui, porque um, o computador frita, porque eu não estou usando a mesma placa de áudio para escutar do que eu uso a normal, porque a normal está aqui, mas está sendo usada pelo microfone, e o OBS não consegue, com o FL Studio, segurar as duas ao mesmo tempo, então eu estou usando a minha outra placa de áudio, que é um pouco inferior, mas ela não consegue segurar a densidade desse projeto, ela chega a travar, então, ó. Ela não consegue segurar a densidade do projeto, é tão grande que ela é, e eu entendo isso, tipo, eu entendo, não tem problema com isso. Tá, continuando, profundidade, olha para o meu mixer, imagina que o topo do mixer, se o volume está 100%, imagina assim, se o volume está 100%, então, está tudo certo, e vamos dizer que isso aqui é para frente, isso aqui é para frente, imagina que tem uma linha, 100% é essa linha para frente, se eu botar 110%, eu dei um passo para frente, se eu botar 0%, eu dei os passos para trás, dei 100% para trás, em termos de porcentagem, e é exatamente isso, a profundidade, imagina que, se toda a sua track estiver reta, independentemente se você jogou para a esquerda ou para a direita, mas o volume estiver plano, reto, você não tem profundidade, imagina que tudo esteja linear, e o legal de fazer com profundidade, é o que você pode trazer, alguns elementos, eu não sei se vocês escutaram esse termo, mas, é trazer uns elementos para frente, e trazer uns elementos para trás, ah, é que com o equil certo, a gente traz os elementos para frente e para trás, não, eu entendo isso, a gente pode trazer isso, sem problema, mas, o legal mesmo é fazer com volume, porque, os elementos que eu não quero, que sejam presentes em certos momentos da minha música, se eu passar o dedo aqui, e trazer para frente, vocês vão perceber, se eu olhar para o mixer, as coisas estão mexendo, porque eu tenho automação de volume, mas, eu não chamo só de automação de volume, eu chamo de automação de profundidade, porque, eu estou trazendo um elemento para trás, para dar espaço para o outro que está na frente, ou trazendo um de trás para frente, invertendo os faders, é só isso, basicamente é isso, e, profundidade na música é uma coisa muito interessante, porque, não é só jogar para a esquerda ou para a direita, é trazer para frente e para trás, então, você está criando um ambiente tridimensional para a sua música, e, as pessoas tendem a errar nisso, até o meu ponto de vista, porque, às vezes, eu escuto uma música, que eu recebo, assim, uma demo e tal, e, basicamente, o cara está me entregando uma salsicha da sadia, ou, então, o mid, então, o mid não, mas o way for file é reto, é, tipo, uma salsicha, a salsicha da sadia, tá ligado, para comer cachorro quente, o cara me entrega isso, aí, eu, automaticamente, já sei, duas coisas, se o cara não jogou para a esquerda ou para a direita, porque está tudo focado no meio, e, o, o cara não fez, não teve profundidade na track, e, como é que a gente percebe isso? O way format, né, o way format, o que vem ali, é o que está sendo exportado para dentro do mixer, eu sei que, quando o cara me manda uma salsicha de uma música, eu já, eu já observo e falo, tá, o cara não fez direito, por que eu sei disso? Porque, é uma salsicha, porque, basicamente, todos os elementos que ele deve ter usado para produzir aquela música, está empurrando para frente, e a salsicha fica reta, ele deve ter jogado um Sound Goodanizer e um Society Fatter, e o som fica assim, reto, você recebe uma salsicha, você só vê que a salsicha quebra um pouco, sabe, quando o cara tem um drop, que ele botou um LFOzinho muito de leve, e, e, continuou, e, você tem que dar profundidade na sua música, porque, além de você dar profundidade, você dá dinâmica, você diferencia o alto do baixo, e, como eu falei no meu vídeo de compressores, é, tendo uma boa diferenciação entre o alto e o baixo na sua música, mas, o compressor vai trazer ele na média, então, imagina que isso venha antes de você ter que comprimir a sua track, passar pelo compressor, e é isso que eu tenho a dizer sobre profundidade, é, mexa, tipo, traga uns elementos para frente, traga uns elementos para trás, se você tem dúvida, do que você quer para frente, o que você quer para trás, faz que nem eu, vamos pegar aqui uns canais em branco, esses daqui, eu faço isso aqui, ó, literalmente eu faço isso, eu abaixo todos os volumes do que eu quero, aí eu escuto só essa sessão, tipo, selecionando essa sessão assim, tipo, aí eu vou escutar só ela, aqui no caso, tem zero, aí eu comparo com outra coisa, Tá, basicamente é isso que eu faço, e aí eu comparo com outra coisa, aí eu vou, próximo elemento, próximo elemento, próximo elemento, próximo, vamos dizer que eu quero aqui, assim, assim, de repente você vê que ele não está mais reto, e sim, ele está uma curva, ele está um pouco para frente, um pouco para trás, e isso é profundidade na sua track, e você tem que ter noção disso quando você estiver masterizando e mixando, porque isso cria um pouco mais de ambiência, você cria um espaço, você não tem uma música 2D, você tem uma música 3D, e isso no headphone é incrível, você escutar um elemento vindo de trás, e os headphones hoje em dia, a maioria consegue, escuta um elemento vindo de trás, um da frente, um do lado, e mesmo assim, ele estando reto no seu headphone, você posicionando eles corretamente na sua música, dá a sensação de espaço, dá a sensação que você está numa bolha escutando a sua música, e os elementos estão vindo de tudo que é um canto, então eu procuro sempre fazer isso nas minhas tracks, e isso é uma dica muito grande que eu posso dar para vocês, porque isso realmente pega qualquer música de qualquer profissional, isso aqui é o número 1 elemento, e se você for escutar, sei lá, um synth wave da vida, um vapor wave, você vai ver que os caras realmente usam e abusam dessas técnicas, de profundidade e stereo image, mas aqui é só profundidade, que é basicamente trazer um elemento de trás para frente, de frente para trás, usando volume, então gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vamos continuar para frente com a série, tá? Então gente, valeu, se inscreve aí no canal, e até a próxima.